Você está ouvindo Vox Populi Social. Estamos de volta no Vox Populi Social, hoje falando sobre a Caritas Arquidiocesana, esse trabalho belíssimo que faz com os refugiados. Lembrando que você pode se manifestar, dar aí o seu comentário ou ainda fazer a sua pergunta, por mais que o nosso programa esteja sendo gravado, mas com as suas perguntas, com o seu comentário, a gente traz no próximo programa. Então você pode usar o nosso WhatsApp 986852455. E também você pode acompanhar essa entrevista pelo canal do nosso YouTube, o canal da Rádio Catedral, porque hoje mesmo vai estar lá para que você possa ouvir de novo ou ainda indicar alguém que seria importante saber um pouco mais sobre a questão dos refugiados. Bom, a gente tem muito assunto, mas o doutor Cândido falou no primeiro bloco sobre uma questão muito presente na atualidade, que é a questão dos refugiados da Venezuela, e que empata na Caritas aqui do Rio de Janeiro. De que forma isso acontece? Deveria estar aqui nesta mesa, Aline, Débora, até o padre Manangão, que é o presidente da Caritas, é bom dizer que nós temos um chefe muito competente. Mas estamos todos trabalhando em razão exatamente de um projeto de urgência para as Nações Unidas, que trata da questão dos venezuelanos. Eu peço desculpas aos nossos ouvintes por outro dia. Temos esperança que a Fátima nos convide de novo aí. com certeza, mostrar a equipe toda, né? Mostrar a equipe toda. Mas esse problema da Venezuela é um assunto extremamente grave. Que não impacta só lá no estado de Roraima. Não, eu queria falar duas coisas. A primeira é a questão do deslocamento dos venezuelanos autônomos, que vêm por sua própria conta. E o outro grupo é aqueles que estão ligados ao projeto em conjunto do governo federal de interiorização, do qual nós fazemos parte também. A Caritas do Rio de Janeiro desde o começo. Há alguns anos, quando a situação da Venezuela começou a ficar mais complexa, vinham os grupos, e normalmente até de pessoas da Venezuela, de um nível social, econômico, que tinham recursos para se deslocar. E a questão é que, no Rio de Janeiro, existem outras instituições que trabalham também, até com refugiados também, com migrantes, mas a Caritas, pela sua estrutura já instalada, eles começaram a nos procurar. Mas inicialmente era um atendimento pontual, uma situação mais... dúvidas que tinham sobre um ou outro ponto. Mas chegou no momento que nós tivemos que realmente estender a nossa estrutura para atender os venezuelanos. Olha. E aí, eu vou dizer um número que eu não queria me responsabilizar por ele, porque não vim preparado para dizer, mas eu imagino que estamos falando, desde o começo, logicamente, até hoje, em algo de uns 800 venezuelanos. É mesmo? Esses que nós damos atendimento direto, porque os pontuais seguem e chegam sempre. E aí tivemos uma situação ímpar, delicadíssima. O problema é que lá em Roraima, em Boa Vista, principalmente, existia uma situação, que ainda existe hoje, de mulheres vulneráveis, de mulheres em situação de grave vulnerabilidade. E a Cáritas do Rio de Janeiro, logicamente, com o apoio integral, Dora Ni e Padre Managão, resolvemos, com a ajuda dos padres jesuítas, instalar numa casa, 12 jesuítas, no Recreio dos Bandeirantes, um local de atendimento, de acolhimento dessas mulheres em situação de grave vulnerabilidade. É uma casa pequena, tem 36 locais, lugares, confortáveis, mas simples, com o objetivo de que, de três em três meses, essa casa fizesse rodízio. Quer dizer, em três meses, integrassem essas que chegam, com todo atendimento, assistência e tal, integrassem a sociedade e viessem mais outro grupo. Eu quero dizer, a alegria de todos nós, já está no quarto grupo. Olha só! Então, mais de 120 mulheres já passaram pela casa. E, em qualquer hora dessa, algumas vão sair e chegam outras. É um processo de rotatividade esperada, que fosse assim, prevista e com a estrutura montada para ser. no mapa de atendimento a venezuelanos no Brasil, o Rio de Janeiro está lá, com esta casa, que outra instituição também recebeu aqui, mas que o atendimento, a integração, ficou por conta da Caritas. Então, nós recebemos os nossos, que atendemos, e outra instituição que recebeu também, não é? E fazemos o atendimento de integração local. Nesse atendimento de integração local, você falou, Fátio, no começo da nossa conversa, num tema fundamentalíssimo. Mesmo falando espanhol, tem que saber português. Então, já para os outros... Porque é uma língua-prima, né? Então, tem as suas... Peculiaridades, né? Peculiaridades, exatamente. Então, nós temos um convênio. Nós trabalhamos com parceria, muitas parcerias, com a UERJ, que tem um curso de português para estrangeiros, refugiados, que tem uma metodologia feita especificamente para eles. Não é um curso de português para estrangeiros. É um curso de português para aquela comunidade com as necessidades que eles vão ter de imediato de integração local. Também, em três a quatro meses, eles já entram no mercado de trabalho nas condições normais. Olha, graças a Deus, né? É um português instrumental, né? Sim. Que é o dia-a-dia da pessoa na cidade. Que permite a cidade. Permite ela ter acesso aos serviços públicos, permite matricular, né? Ela ter facilidade de interlocução, não só para questões profissionais, de reinserção profissional, para que ela consiga, de fato, retomar sua autonomia financeira, mas também para que ela consiga se relacionar com a cidade, né? Para que ela consiga se ver com a capacidade de ser compreendida e de compreender, até porque em todos esses serviços, né? A partir do momento em que ela chega e tem o protocolo nas mãos, o protocolo de refúgio, essa pessoa tem direito a um CPF, ela tem direito à carteira de trabalho, ela tem direito a acessar o SUS, né? Ou seja, as clínicas da família, os postos de saúde. Ela tem direito a matricular os seus filhos na rede municipal, na rede pública. E para isso, ela vai precisar se comunicar com esses profissionais, com esses agentes e funcionários públicos que são de extrema importância, né? Nesse momento aí de um primeiro atendimento. Então, facilita bastante. Sim, sem dúvida. Eu queria pedir a Mariana que... Porque o tempo... Eu olhei para o relógio agora, o tempo vai embora. Nós temos uma... As pílulas. Explica. Sim. Nós acabamos de lançar, exatamente em função da necessidade de tirar dúvidas, né? Nós criamos as... A Caritas Explica. São uma série de vídeos explicativos que foram produzidos na Caritas com parceria de uma produtora chamada Camisa Preta Filmes. Essas pílulas são pequenos vídeos explicativos, bastante didáticos, que demonstram para a pessoa em situação de refúgio quais são os passos que ela precisa cumprir para que ela tenha o seu atendimento garantido, para que ela tenha o seu processo de refúgio analisado. São muitas dúvidas, né? E esses vídeos, eles ajudam essa pessoa a entender melhor a respeito das tradições jurídicas brasileiras. A pessoa está vindo de um outro país, ela tem ali outras leis, outras formas de resolver a vida em sociedade e, obviamente, ela precisa ser apresentada, né? A nossa legislação, a forma como nós tratamos a questão do refúgio, quais são os seus direitos. Então, são uma série de 13 vídeos, por enquanto, esperamos aumentar ainda mais. São vídeos que estão na nossa página do YouTube. Você pode procurar Pares Caritas RJ que você vai encontrar... Marida, repete, porque essa palavra Pares pode não... Sim. É P-A-R-E-S. Sim, exatamente. É a sigla para Programa de Atendimento a Refugiados e Solicitantes de Refúgio. Pares Caritas RJ. E com essa sigla, com esse nomezinho, você pode nos encontrar tanto no YouTube como no Facebook, Instagram, Twitter e, obviamente, no nosso site www.caritas-ifem, que é aquele tracinho, rj.org.br. Os vídeos são importantes não só para os refugiados, mas também para contratantes interessados, para instituições, escolas, universidades que tenham dúvidas e estejam recebendo nos seus quadros, nas suas solicitações diárias, pessoas em situação de refúgio. Essas pessoas, como o Dr. Cândido brilhantemente disse, são pessoas como nós, são irmãos, são pessoas que precisam de acolhimento. Então, não só acolhimento, mas também oportunidades. E as oportunidades fazem com que essas pessoas demonstrem as suas capacidades, as suas potencialidades. Há muitas pesquisas que dizem que empresas onde há diversidade, escolas onde há diversidade, instituições em geral onde há diversidade de pertencimentos, de pessoas, de etnias, em termos de equidade de gênero, essas empresas, essas instituições tendem somente a crescer, assim como a nossa cultura. Sim. Marina, repete, por desculpa, repete de novo o site, porque eu fui pegar a caneta para vocês anotarem. Claro! Nosso site é o www.caritas, C-A-R-I-T-A-S, tracinho, rj.org.br. Eu vou deixar também, Dr. Cândido, o nosso telefone para qualquer tipo de dúvida. Nós temos uma série de necessidades emergenciais, as pessoas nas paróquias, nas escolas, nas universidades, nas empresas, podem se reunir em núcleos solidários e doar alimentos perecíveis, fraldas, leite em pó e uma série de outros itens. O nosso telefone é o 21, Rio de Janeiro, 2567-4105. Repetindo, 2567-4105. Inclusive, eu entrei no site da Caritas e está lindo, bem fácil. Foi muito fácil achar as informações, está bem intuitivo, isso é muito legal, ficou bem bonito o site. Parabéns para você. Que bom que você gostou, Fátima, é um prazer para nós. Bom, a gente queria falar muito mais, né, Dr. Cândido, que tem muito mais assunto, mas a gente precisa encerrar o programa lembrando que existem vários serviços que a Caritas realiza em prol desse refugiado. A gente falou de alguns, aulas para poder aprender a língua portuguesa, não é? Esses atendimentos emergenciais como a Casa do Recreio, mas tantos outros serviços, né, a Caritas realiza para que cada vez mais essa pessoa que chega ao Brasil nesta condição possa ser inserida e se sentir em casa. Porque realmente não é fácil sair, largar tudo. Às vezes, a pessoa tem estabilidade na sua vida, no seu país, mas ela precisa deixar porque o que está em risco é a sua vida. Então, todos esses serviços a Caritas realiza, você pode entrar no site lá, você vai poder conferir também todo esse trabalho realizado pela Caritas. Eu, particularmente, gosto muito do tema, tive a graça de poder falar dos 40 anos da Caritas, uns 3 anos atrás, aproximadamente, acho que sim, né? e eu gosto muito de falar sobre os refugiados, aqui tem um carinho muito grande, tive a oportunidade de estar lá no Maracanã também para fazer esse trabalho, pude conhecer muitos refugiados, tenho um grande carinho por esse tema. E os senhores podem estar aqui quando quiser para falar sobre esse tema. Obrigado, Fátima, obrigado aos nossos ouvintes. confesso que eu me preparei para falar aqui sobre o Comitê Nacional para Refugiados, que é o órgão do Ministério da Justiça que dá o status de refugiado, tinha muitas informações. Olha só. Daqui um dia temos a esperança que a Fátima nos convide de novo. Para isso é preciso que todo mundo passe uma mensagem para a Rádio Catedral. Exato. Dizendo precisamos voltar ao assunto. Isso. E aí a gente volta com muita alegria. Muito obrigado, Fátima, aos ouvintes. Eu que agradeço. Obrigada, Mariana. Será um prazer retornar. Também agradeço imensamente pela oportunidade, Fátima, principalmente porque de fato a maior necessidade hoje em termos emergenciais é por alimentos. Essas pessoas estão chegando da Venezuela especialmente bastante debilitadas. A Venezuela, como sabemos, está passando por uma crise humanitária grave e nós aceitamos alimentos, fraldas, leite em pó. Temos famílias como as nossas precisando de apoio. Então, toda a doação, todo o apoio é extremamente importante. Por isso, eu realmente volto a agradecer a oportunidade de falarmos nesse cinema aqui e estou à disposição para o próximo convite, Fátima. Tá certo. Obrigada. Muito obrigada aos ouvintes também. Nós voltamos na próxima quarta-feira com mais Vox Populi Social. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Catedral FM apresentou Vox Populi Social.